Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Estroiter e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo Não cara, não mais um vídeo, tá ligado? É o vídeo, cara, que a gente pode dizer, mas eu acho que é um dos mais especiais do canal aí, cara Eu tenho o maior prazer aí de anunciar a vocês que agora eu sou parceiro da TGS Como vocês perceberam aí na minha introdução, já é uma introdução que tem a vinheta da TGS no começo Só pra você dar uma olhada aí, confere de novo, roda aí produção Viram? É isso aí galera, agora, mano, eu vou, eu quero agradecer De verdade a vocês aí, é não só por esse fator aí de eu ter arrumado a parceria com a TGS Mas porque eu cheguei a 3 mil inscritos com o canal aí Eu tava dando uma olhada agora no canal, até a galera tava comentando lá, mano E cara, eu queria agradecer aqui, cara, primeiramente a Deus aí que vem me dando força pra tá aqui Pra tá fazendo um vídeo pra vocês Queria agradecer também aos meus pais que me apoiam Eu queria agradecer, mano, de verdade, de coração, de coração mesmo A todos vocês aí, cara, que tão me assistindo Você que tá me assistindo aí, cara É, não pense que você é só mais um, mano Só porque, mano, se você só visualiza meu vídeo É, eu quero agradecer até dos caras que só visualizam Até os que dão favorito, like, faz tudo Eu quero agradecer de verdade a todos vocês, mano É o que eu tô dizendo, vocês não é só mais um Vocês são muito importantes Uma visualização que você dá, mano, já é importante pra mim Então, muito obrigado a todos vocês aí Eu queria agradecer aqui em especial, mano Ao Nucão O Nucão Queria agradecer também ao Caveira Games, ao Rafa Ao Pablo, que aguentou muito o meu saco lá no Skype Aperreando ele lá, é... Perguntando as coisas da TGS Eu vou deixar o canal de todos aí na descrição do vídeo E... Mano, eu vou falar de umas coisas aqui Eu tô com o roteiro aqui, então eu acho que eu vou ler alguma sorte, tá ligado? Então é isso Vamos começar aí Peraí, agradecimento Muita gente aí tava me pedindo lives E agora, como eu tenho parceria, eu vou fazer live Agora, calma aí, não vá achando que... Calma aí, cara Eu abriu esse... Vamos dizer, essa ferramenta aí de... Que eu posso fazer live agora Mas eu não manjo muito Eu não sei como é que faz ainda Eu ainda vou ver vídeos na internet Vou... É... Procurar aí alguns amigos que sabem mexer com isso Mas... Eu garanto a vocês Eu vou tentar trazer live pro canal Eu vou testar É... Eu... Eu só... Eu só não sei se o delay vai ficar legal, cara Porque... Por causa da distância Mas... Eu não sei Vamos testar aí Eu não sei, cara Eu acho que vai ficar bom Eu não sei Eu não posso falar nada Mas eu só sei que se ficar legal Eu vou trazer live pro canal sim Beleza? É... Galera O vídeo... É... Hoje eu tô trazendo aqui É um vídeo de agradecimento Que no caso, completou, cara É... Eu peguei essa parceria ontem Eu... Como é que eu posso dizer? Eu concretizei, mano É, pronto Eu concretizei tudo Fechei todos os contratos É... Recebi já todos os recursos da TGS Mas... Eu já... Eu já vinha fazendo isso Há um bom tempo Eu acho que desde... Eu dei ápile na TGS Ápile Passou um negócio de clã Não foi, velho? Dá ápile lá? Não dá ápile lá? Mas eu dei ápile na TGS Eu acho que quando eu tinha 1500 inscritos por aí E... Tava esse tempo todo Eu resolvendo um bocado de coisa E eu não queria avisar Até que eu não tivesse certeza Que eu tava Já era parceiro, tá ligado? Então eu esperei um tempo aí Mas... Até que o fim chegou o dia E... O vídeo... Eu ia trazer um vídeo hoje Que seria o review Do Machado de Ouro Que a galera tava me pedindo demais aí, cara E... Eu não tô trazendo Mas espero que vocês me entendam Eu acho que no próximo vídeo Eu vou trazer um Procurar e Destruir Que é a série lá Que eu tô trazendo Que vocês estão pedindo Depois eu posto no Machado de Ouro E... É, mano Acho que é só Só isso aí Vamos pra outro aviso E vamos olhar ali também É, galera Eu também queria falar sobre a programação do canal Que agora está decidido, mano Nossa, cara Tá decidido o que eu vou fazer A programação do canal Vai ser toda terça, quinta e sábado Vídeos, beleza? A partir... É... Mano De tarde ou de noite Eu vou estar postando esses vídeos Que depende do dia Mas terça, quinta e sábado Eu falei terça, quinta e sábado Outra vez, foi? É, pra eu não ter me enro... Tá me enrolando aqui Mas tudo bem Terça, quinta e sábado Vai ser os horários que vai ter vídeo, beleza? Então anota aí no teu... Sei lá No teu caderno Na escola Anota aí no teu caderno Pra você se lembrar Só colar aqui no canal Esses dias Que vai ter vídeo, beleza? O último aviso Que eu vou olhar ali de novo É... O... Eu acho que o penúltimo aviso aqui, cara É que... Eu disse que postar um vídeo de PD Não foi? Depois desse vídeo aqui Mas, cara Eu não vou fazer isso Eu vou fazer um trato aqui com vocês Vamos fazer assim Se esse vídeo Chegar a 270 likes Eu vou trazer A próxima gameplay Uma gameplay da Scarlight Smith Que aquela Scarlight Tá muito bonita, mano Que a galera tava pedindo lá Uma gameplay com ela Então se esse vídeo Chegar a 270 likes Eu trago, beleza? Então, mano Deixa teu like aí Pra me ajudar E eu acho que tá chegando aqui no final É... Vamos ver se a gente consegue Cumprir a meta aí É se você, cara Ter um colega no Facebook Que não costuma É... Ver meus vídeos E acabou o negócio aqui Agora eu voltei Mas, cara Se você tem um colega Que não costuma ver meus vídeos Tá ligado? É... Já viu algum vídeo meu Se inscreveu Mas ele não vê mais É... Compartilha esse vídeo No teu Facebook, cara É... Porque é só assim Não precisa nem compartilhar, mano Envia pra ele aí Envia pra ele Olha o vídeo novo do Strater, mano Pra ele dar uma olhadinha lá Beleza? É... Eu peço a vocês aí Que deixe seu favorito também Se você gostou mais ainda Se você é novo, cara Seja bem-vindo ao canal Mano Tem vários vídeos aí Pra você acompanhar É... Esse aqui foi Nunca seja Um vídeo especial Se você quiser acompanhar Tem vários outros vídeos No final desse vídeo Que eu já vou deixar um negocinho Pra você acessar Os outros vídeos passados Beleza? Então É isso aí, galera Meu Facebook E meu Twitter Tá aí na descrição Se você quiser bater um papo comigo Mandar perguntas Que é Nesses dois meios De comunicação aí Comunicação É? É, tudo bem Nesses dois meios aí É que eu faço Responda a galera Todo, beleza? Então É isso aí, galera Muito obrigado Falou E até Eu falei E até com uma vozinha E até mais Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho